O Barcelona é campeão da La Liga e vai fazer de tudo pra trazer o Messi de volta. O Hugh Ferdinand, ídolo do Manchester United, saiu na porrada com o invasor. E o Paul Pogba, hein? Se machucou outra vez, cara, que zica. Isso e muito mais a gente vai falar no vídeo de hoje aqui. Mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Já tá inscrito no canal? Se você não tá inscrito no canal Além da Bola, se inscreve agora pra apoiar nosso trabalho. E assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora, segura esse recado aí da 1xbet e vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado. E eu quero convidar vocês pra conhecer a 1xbet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG. E na 1xbet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xbet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link pra você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Let's go! Salve, galera! Tudo tranquilo? Tudo bom? Boa? Eu sou o Rodrigo aqui do canal Além da Bola. E sim, sou eu, Rodrigo, lá do canal Futeflix. Mas aqui nesse espaço a gente fala só sobre futebol internacional, beleza? E a gente começa falando sobre o Barcelona, que venceu o Campeonato Espanhol à La Liga. Volta pra Cataluña. Pois é, meus amigos, teve show do Barça ainda. Venceram por 4x2. Tava sendo uma goleada. Até tomaram dois golzinhos, mas tá tudo tranquilo. O importante é que o título tá garantido. A festa vai ser no próximo sábado no Camp Nou. E é assim, o Barça tá feliz. Afinal, é a primeira vez que vence o Campeonato Espanhol aí, desde a saída do Lionel Messi. Pois bem, rapaziada. O que é importante de tudo isso? O diretor do Barcelona, Rafael Yusti, manda um recadinho pro Messi. Diz, olha, tenho certeza que ele tá feliz pelo título do Barça. Vou fazer de tudo pra ele voltar. E o presidente do Barcelona, Juan Laporta, disse que fará o possível e o impossível para levar o Messi de volta pro Barça. Cara, isso é muito legal. Já é certeza que o Messi não fica no PSG. Mas a proposta da Arábia Saudita, meu irmão, é pornográfica, né, velho? São 500 milhões de euros. Cara, é muito dinheiro. Um contrato de dois anos, 500 milhões de euros, 1 bilhão de euros, meu irmão. Pô, pelo amor de Deus, tá de brincadeira. 1 euro aqui, a gente já compra um apartamento. Você imagina? 500 milhões de euros. Então, assim, vamos dar uma moral aí. Realmente, o Messi tem motivo pra deitar a noite e ficar na dúvida. Voltar pro Barcelona, que eu amo, ou simplesmente ganhar dinheiro pra comprar o amor e tudo que ele quiser na vida. Porque 500 milhões de euros dá pra comprar o que quiser. Mas ele já tem a tonela. E você, o que você faria, cara? Mas fala a verdade, sem demagogiazinha, fala a verdade. Você aceitaria toda essa grana já no final da carreira, já que você conquistou tudo, ou você falaria, não, quer saber, vou voltar pro Barça porque eu quero uma última dança, The Last Dance. O que você pensa? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. E o Hugh Ferdinand? Pois é, ele que hoje é comentarista. E ele foi ídolo do Monster United, né? Pô, tá maluco. O que o Hugh Ferdinand jogou na zaga do United era brincadeira, rapaziada. O homem jogava muito, era brabo. Pois bem, parece que ele continua brabo. Adivinhem só, um invasor tentou entrar na sua casa com a sua esposa e crianças lá. E o Ferdinand não deu outra, meu amigo. Pegou o cara, prendeu o cara, segurou ele, deu-lhe uma surra e mandou a polícia levar ele embora. Segurou ele até a polícia chegar. A parte do deu-lhe uma surra foi só um exagero, tá? Mas ele segurou o cara e prendeu até a polícia chegar. E cara, até esse momento eu tava... Pô, o Ferdinand é brabo mesmo, o cara é meu herói, não sei o quê. O protetor. Até que eu descobri que o invasor era um morador de rua e ele tem 70 anos. Ah, não, aí não, aí ele estrapalou. Ele deve estar morto nessa hora. Então mesmo que o cara tentasse invadir a casa dele, não é um ato tão heróico assim você conseguir segurar um velhinho de bengala tentando entrar na sua casa. Que merda, hein? Não tô falando que o cara tava de bengala, pô, mas seria sensacional. O Ferdinand fala assim, prendi ele, amor, né, pra esposa dele. Pode ficar tranquila, ela sai e tá ele com o tiozinho, uma bengala segurando assim. Tá rindo, né? Vocês tão rindo, né? Pô, Ferdinand, achei que era o protetor, mas na verdade não é nada disso. Só parece mais um filme do Adam Sandler. Parabéns, ó, Ferdinand. Conseguiu proteger sua família. E é, cara, é sério esse negócio dos outros tentarem invadir a casa de jogador lá, tá? A gente fala brincando assim, mas já aconteceu com vários jogadores. De Maria, enfim, entraram na casa dele, fizeram a família dele de refém. Então, assim, a gente fala brincando, mas é sempre um caso muito grave. Segurança da família sempre em primeiro lugar. Lá os caras se assustam com esse caso. Aqui no Brasil, pô, meu irmão, quem mora no Rio de Janeiro e São Paulo, sou de Mauá, coisa feia, mano. E agora falando do assunto sério, gente, Paul Pogba. Primeiro jogo como titular que ele fez nessa temporada. Entenda bem, ele tava machucado, voltou, se recuperou, fez alguns jogos ali como reserva. E agora foi o primeiro jogo dele como titular na temporada. É o final da temporada que a gente tá vivendo. E simplesmente o Pogba se machucou de novo. Caiu sozinho hoje, quando a Juventus enfrentava a Cremonese ali. O Pogba, pra mim, é cracaço. Se você pintar o gramado de roxo, colocar o Pogba pra jogar e falar Você viu que eu pintei o gramado? Ele não sabe. Nunca olhou pra baixo, jogador elegante, só olha pra cima assim, ó. Só dando tapa na bola, sabe muito de bola. Mas, infelizmente, lesões são uma merda, cara. Pois é, o cara que é um cracaço de bola. Foi mal no Manchester United, muitas lesões também. Também outros problemas extra-campo. Voltou pra Juve, achei que ele ia recuperar o seu melhor futebol. Claro, que ia ser o mesmo Pogba que saiu da Juventus pra ir pro Manchester. Mas eu achei que ele ia conseguir, sim, jogar uma boa bola. Com a seleção francesa, ele sempre vai bem, né, em Copas do Mundo. Mas, infelizmente, o Pogba tá naquela fase de zica. Espero que ele fique melhor, que ele consiga se recuperar. Que eu gosto muito. Pra mim, bom jogador sempre tem que tá em campo, né, meu amigo? E é uma tristeza ver que o Pogba não tem essa possibilidade. Queria muito ter visto ele jogando o Real Madrid, que ele era um dos desejos do Real Madrid. Sempre imaginei, jogando o Kroos, o Odriti, o Casemiro e o Pogba junto. Imagina que ia ser um negócio surreal. Não é só meio campista que sabe jogar bola. Não aconteceu. E na Juve, ele simplesmente tá levando uma zica atrás da outra. Mas e você? O que você acha disso tudo? Acha que o Pogba ainda vai conseguir recuperar e voltar a jogar em alto nível? Deixa aí nos comentários. E outra coisa, não esquece também do like no vídeo, beleza? Quanto a mim, você já sabe o que eu vou fazer agora, né? Eu fico por aqui, te vejo em algum desses vídeos. Valeu e tchau, tchau!